Esta casa Eu venho aqui a esta casa Eu venho aqui a esta casa Não é por saber cantar Eu venho aqui a esta casa Eu venho aqui a esta casa Eu venho aqui a esta casa Não é por saber cantar Vim para agradecer Vim para agradecer A quem me foi cuidar Vim para agradecer Vim para agradecer Vim para agradecer A quem me foi cuidar Vim para agradecer Vim para agradecer Vim para agradecer Que feliz de quem faz parte Onde é tudo Uma família Feliz de quem faz parte De todas as ilhas do Sassu Onde um velho É um amigo Só das ilhas do Sassu Quando um velho É uma menina Trago do seu corpo O amor Para vir repartir Repartir consigo Eu venho aqui a esta casa Eu venho aqui a esta casa Eu venho aqui a esta casa Onde um velho É transparente Onde as hardes Que são a vena Onde a alma é transparente Nove pérolas encantadas Espalhadas no alto mar Nove pérolas Encantadas Espalhadas no alto mar Nove lágrimas Jogadas Por olhos Assocadas Nove lágrimas Jogadas Por olhos Assocadas Nove sereias Dançando A toque celestial Nove serei Exalçando A toque celestial Nove princesas amantes Orgulho Orgulho Nova sereia Nova sereia Orgulho 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 Onde assocadas Orgulho 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 Esta chava rindo, amava, eu também a queria vir Esta chava rindo, senhora, eu também a queria vir Ai, não fui te abrir, amava, esta gente do mar em mim Ai, não fui te abrir, esta gente do mar em mim A chava rindo, não tem nada que saber A moto na chave rindo, não tem nada que saber E andar com o pé no ar, outro puxão a birds E andar com o pé no ar, outro puxão a fathers Quatro pares de um trem, todos os quatro são Quatro pares de um trem, todos os quatro são São um em mar, oito canais de estrelas São um em mais de dias, oito canais de estrelas As telhas do meu filhão, o meu grão, o meu barco As telhas do meu filhão, o teu grão, o meu barco É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, vai, vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, vai, vai Sabe que eu estou aqui, humano, sabe que eu estou aqui Sabe que eu estou aqui, humano, sabe que eu estou aqui É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, vai, vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, 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 vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, 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 vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, vai, vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, 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 vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, 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 vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, 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 vai É que só mais disto muito, se eu te quero, vai, 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 vai Música Música